Buffet Planeta Kids, olha o tamanho desse telão, esse espaço aqui também é para os adultos, porque aqui todo mundo se diverte, né Cris? Exatamente, o nosso objetivo é esse. E olha, atenção para essas quatro unidades. Tato a pé, Anália Franco e Moca, realmente são diferentes, não é mesmo Cris? E com cinco modelos de festa diferentes para que você encontre o modelo ideal aqui conosco. E sem contar que não importa se é um ano, dois anos, quinze anos, também, olha, muitos eventos empresariais, festa de casamento, dá para se divertir nesse buffet e tem festa para todo mundo. Exatamente, todo mundo se diverte, vem com a gente. E tem um preço especial nesse mês, olha, a partir de nove mil reais e você paga em até dez vezes, em até dez vezes para você aproveitar, mas é por tempo limitado. E lembrando que aqui tem um olhar tão bacana para você, que a partir do momento que você assina o contrato, tem uma assessoria que vai até a festa. Acompanhamento total, da hora do contrato até o dia do seu evento. Para você fazer realmente o evento dos seus sonhos. Quer saber mais? Anote o telefone, é o 997263399, buffet Planeta Kids, tem que aproveitar que é por tempo limitado, né Cris? Exatamente, bora com a gente.